Uma das maneiras de reconhecer as grandes parcerias que temos na vida das instituições e nas nossas vidas é reconhecer o quanto elas nos afetaram, o quanto nos inspiraram. O arquiteto João Figueiras Lima, nosso Lelé, sempre foi um dos principais parceiros e colaboradores da Escola da Cidade. Lelé foi um desses agentes transformadores. Sua primeira visita à escola, em 2003, foi uma boda sertaneja. Começou na sexta noite e perdurou até domingo, no final da tarde. Tratava-se do curso que ele professava, eram aulas itinerantes que ele ministrava nas instituições de ensino do país. Essa longa visita se desdobrou, entre outras coisas, no que viria a ser chamado por nós anos depois de vivência externa. O fato é que, de 2003 em diante, até a sua morte, nas férias escolares de dezembro, janeiro e julho, seu centro de tecnologia da rede SARA, o CTRS, passou a receber estudantes de arquitetura da Associação Escola da Cidade. Era ele a grande razão das nossas idas anuais a Salvador, visita que fazia parte do nosso, até hoje, programa de escola itinerante. Sempre que ele vinha a São Paulo, visitava a escola. Éramos uma das suas casas. Nossas conversas foram constantes até a sua partida, em 2014. E foram muitos legados que ele nos deixou. Sob sua forte influência e inspiração, planejamos e instituímos nossa pós-graduação, conceber e construir, que se iniciou em 2019. Também sob sua inspiração e sob seus ensinamentos, nasce a Fábrica Escola de Humanidades, que carrega seu nome, nossa escola de ensino médio, recém-nascida. Só temos a lhe agradecer a enorme contribuição e o enorme carinho que nos dedicou. A palestra que vamos assistir é fruto de uma dessas passagens do Lelé pela escola da cidade, momento sempre de muita emoção e de muito aprendizado. É com alegria que convidamos vocês a compartilhar conosco esta aula. Vamos iniciar o quarto dos cinco módulos de aula. Estudando, com o Lelé, estrutura, arquitetura e construção. Essa ligação. Então é com muita alegria que a escola da cidade acolhe vocês. E é com muita emoção que o convite foi aceito pelo arquiteto do Lelé. Para nós é uma regalinha muito grande. Não é um convite não para uma palestra, mas é um estudo mesmo. É começar a raciocinar e acompanhar a obra desse arquiteto que nos é tão simbolicamente caro. Então, que tenhamos uma boa empreitada. Lelé. Bom, nessa sessão da Altar, as duas sessões finais, nós vamos tratar especificamente a questão da industrialização. em que a economia de escala é fundamental para você poder aplicar. Vamos hoje, de manhã, agora de manhã, falar um pouco da industrialização do guarda-maça armado. O concreto armado, ele permite a prefabricação. Houve algumas experiências no pós-guerra, principalmente nos países do leste europeu, na reconstrução depois da guerra. Houve muita experiência em concreto, extremamente eficiente. Nessa época, se usava o sistema caminho, parede portante, não era uma estrutura independente. Se usou bastante, que realmente cria algumas dificuldades de colonização do espaço, porque as paredes não podem ser removidas. Mas foi uma experiência bem sucedida, em concreto. Ela requeria usinas grandes. Eu tive a oportunidade de visitar, em 1962, porque o Darcy Ribeiro conseguiu, através do financiamento, que havia de uma venda de café para a Polônia. Nós íamos comprar, inclusive, equipamentos na União Soviética, nos países do leste. Então, eu pude conviver com esses sistemas todos durante um período de três meses. Foi uma experiência muito rica para mim, principalmente em países como a Tcheklováquia. As coisas eram... Essas usinas eram feitas assim como... Por exemplo, na Tcheklováquia, eles faziam todo o transporte fluvial. O concreto ainda é uma coisa pesada. Por exemplo, mesmo os agregados, a areia, o transporte desse material produzindo, não só de abastecimento de matéria-prima, mas do transporte das peças concluídas. Então, na União Soviética, em Praga, por exemplo, nessa fábrica de Praga, eles tinham duas vertentes. Uma vertente que produzia as coisas em grande escala, como lajes prefabricadas, eles faziam... E tinha uma vertente de fabricação em Dantego. adaptaram sistemas de cura-vapor, de peças que não eram tão repetitivas, que dificultavam um pouco o transporte. Então, a União Soviética chegou a aprimorar... A Tcheklováquia chegou a aprimorar muito esse sistema produtivo com resultados econômicos fantásticos. A União Soviética também, em uma escala maior. Agora, foi uma experiência que esse sistema Camus, que é um sistema francês, que também na França se fez muita coisa. Foi o sistema que foi aplicado no Leste Europeu. Mas acabou a demanda, a população não cresceu muito, nem cresce, nos países da Europa. Então, essas fábricas foram perdendo a razão de ser. No caso do Brasil, não é o oposto. A nossa população cresce, a demanda aumenta, e cada vez nós recorremos menos a processos mais inteligentes de construção, pelo menos na nossa racionalização. Então, aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo é melhor. Mas quando a gente vê o que se faz pelo Brasil afora, por exemplo, em Salvador, é uma coisa terrível. Você vê um viaduto construído daquilo da forma mais primitiva possível. Todos os moldes, as formas de madeira, se perde tudo. A madeira é uma coisa cara, já é difícil. Então, se aquilo é tudo removido, jogado por lixo, por fogo, são coisas que são inconcebíveis, que ainda aconteçam na construção civil. Mas no Brasil, o caso é diferente. Primeiro, porque a mão de obra é disponível, ainda mais como uma fase de desemprego, se ele trabalha por qualquer... Essa terceirização, que é feita justamente para evitar as leis trabalhistas, para facilitar a exploração do alterário. Então, eu acho que, cada vez mais, isso inibe qualquer processo de racionalização. E, além do mais, o que nós conversamos ontem, é a questão da corrupção das empresas construtoras montarem seus lobes para sobreviver, a custa das eleições, a gente sabe que são as empresas construtoras que financiam a maioria das eleições. Então, eu acho que essa coisa toda dificulta muito os processos de industrialização. O que eu vou mostrar aqui hoje... Agora, o que nós temos experimentado? É lógico, eu mostrei sobre a prefabricação em concreto. A prefabricação em concreto nunca foi bem-sucedida. Aqui em São Paulo ainda existem alguns produtos, como lajes, protegidas, que se fazem, mas ela nunca foi bem-sucedida. Primeiro, porque é difícil competir com salários baixos, mesmo com o desperdício de matéria-prima, os salários são muito baixos. E, quando você faz, você industrializa, pressupõe, pelo menos, uma qualificação melhor do operariado, uma instalação que acaba tendo que... exige investimentos altos. Então, tudo isso dificulta a... Então, é uma coisa paradoxal e contraditória que nós, que precisamos tanto da industrialização, cada vez estejamos construindo de forma pior. Eu continuo a falar que São Paulo é uma exceção. Mas São Paulo não é o Brasil inteiro. Quando você vai no Nordeste, é uma calamidade. Mas aqui também se constrói muito mal. Existem exceções. Você planeja até por interesse profissional. Eu diria até que essa coisa da racionalização da construção vem muito mais do interesse profissional, de você estar sabendo... Então, vê o que se faz na Europa. Então, não, lá se faz assim. Lá a mão de obra é muito mais cara. Mas, na verdade, não há uma motivação política para você melhorar a qualidade da construção. Então, a argamassa armada, quando nós decidimos fazer argamassa, foi por até uma casualidade. um acidente, como sempre acontece na vida da gente. Um engenheiro alemão, que se estabeleceu aqui no Brasil, tinha trabalhado com o Nerve. Então, ele tinha feito todas aquelas experiências na década de 1940, 1943, com ferro e cimento. E o Nerve era contra a industrialização da argamassa armada. O Nerve achava que a argamassa armada era um produto que podia ser introduzido dentro da construção para facilitar, principalmente, os moldes, a confecção de peças. Então, ele usava, não como processo de economia de escala, mas ele usava a argamassa armada como um processo de racionalização da construção, de elaborar de melhorar a qualidade. Ele usou muito, vocês conhecem os projetos do Nerve, mas, então, ele não estava tão preocupado com o custo. Daí, ele usava a argamassa armada, que ele chamava de ferro e cimento, com taxas muito altas de ferro e de cimento. E, por isso, ele chamou de ferro e cimento. Por exemplo, a taxa de aço que ele usava era de 500 quilos por metro público. Para vocês terem uma ideia, o concreto, normalmente, vai de 70 a 150, mas fica nessa faixa. Então, isso aumentava realmente muito o custo. Por outro lado, esse contato que ele chamava de contato de pele entre as armaduras e a matéria e o cimento, ele fazia com as pessoas muito finas e a participação do aço era muito grande. Ele dizia que, para cada centímetro, tinha que ter uma tela. Então, se eles usassem uma peça de quatro centímetros, tinha que ter quatro camadas de tela. E isso tudo encarecia muito o produto. A rigor da argamassa armada não foi uma novidade do MEP. O engenheiro francês, Lambeau, na década de 60, ele já havia experimentado. Existe no Museu da Construção, no Museu do Batemão em Paris, que você pode ver peças de barcos que foram executadas por Lambeau em 1860, que naufragaram dentro do lago e eles retiraram e estão expostas lá muito bem. Então, a argamassa armada não é uma novidade. Ela passou por vários ciclos de utilização e com nuances na sua fabricação. O que nós chamamos de argamassa armada, o Chiu passou a chamar de argamassa armada, o Frederico Chiu, quando veio para aqui, foi ele quem me induziu muito, induziu o nosso grupo nessa questão de procurar uma industrialização da argamassa armada para utilizá-la como um modelo de economia de escala. e eu passei a ter muito contato com ele desde a década de 70. Ele veio para o Brasil em 60 e pouco, foi para São Carlos e fiz algumas experiências em Brasília. Quando fomos para Salvador, em 1978, o primeiro problema que surgiu lá foi uma questão de urbanização das favelas. Havia um interesse enorme que a gente tinha de resolver a questão da... O que acontece com a topografia de Salvador? Você tem sempre essa sequência de elevações e vales com desníveis que nunca ultrapassam 40 metros. A colonização da cidade se deu inicialmente nas cumiadas, porque ali você tem a brisa, tem o lugar mais agradável, tem a vista. Então, as elites se estabeleceram nas cumiadas, inicialmente. Quando a cidade foi em Chama e a cidade foi em Salvador, foi empobrecendo, empobrecendo hoje. 70% da sua população reside em condições subhumanas. Então, o que aconteceu? Essas populações foram se derramando pelas encostas, que são abruptas. São ovos que têm uma inclinação às vezes de 45 graus. E, gradualmente, foi destruindo também a capa vegetal e esse material de erosão foi se depositando no fundo dos vales. então, existe um vale lá, quer dizer, todo Salvador é assim. Existe um vale que se chamasse Vale do Camarujip, nessa época, já habitavam lá 600 mil pessoas, só no Vale do Serio. Nessas condições, você está vendo aí. Então, os dois problemas sérios que nós tínhamos, a acessibilidade era completamente impossível. se você tentasse implantar aqui um sistema convencional de drenagem, você tinha que derrubar essa coisa toda, porque não existem os caminhos, as inclinações, as drenagens pressupõem sempre uma... se você faz uma drenagem com caimentos muito fortes, ela não funciona. Então, tudo isso dificultava muito a implantação de sistemas convencionais. Então, nós tivemos que imaginar, por outro lado também, o transporte da matéria plena, para lá era muito difícil. Então, a primeira coisa que nos ocorreu foi reduzir os pesos. Para fazer de concreto era difícil, para ter uma manilha de concreto. E foi aí que nós convidamos o Frederico Schill para ir para Salvador para nos ajudar na execução de um sistema que nós já tínhamos mais ou menos imaginado como seria, mas que precisava do apoio técnico dele. E ele ficou conosco lá durante uns 3, 4 meses e foi aí que surgiu essa coisa dos argamassas armadas. Voltando um pouquinho, o que o Frederico Schill defendia? Ele defendia que a argamassa armada, para ser econômica e industrialmente, nós tínhamos, primeiro, baixar o teor de ferro e de cimento. Senão, a argamassa do Nervo era impossível de você industrializar porque a matéria plena seria muito cara. Então, por que o Nervo usava essas taxas tão altas? Porque existe um fenômeno que é o fenômeno da retração, que quanto mais você tem o cimento, durante a hidratação do cimento, ele se retrai. Então, provoca fissuras. Quer dizer, os calculistas, normalmente, eles querem evitar essas fissuras, distribuem malhas que são contra o fissuramento. Elas nem, às vezes, trabalham mecanicamente do seu ponto de vista estático, mas elas são para combater o fissuramento. Quando você tem uma caixa d'água, um equipamento que você quer que tenha uma resistência menos capitalidade, então você... E o princípio da malha é esse, evitar o fissuramento. Ela fica difusa dentro da argamassa e, para ela participar efetivamente, ela tem que ser uma malha fina para ver se o contato do nervo já dá um contato de pedra. Então, para você diminuir a quantidade de malha, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar a cura, porque a cura do concreto é que evita a retração. Não evita, quer dizer, ela reduz os efeitos nocivos da retração, que é o fissuramento que existe toda na massa. Então, a primeira coisa que nós começamos a pesquisar nessa época foi como resolver o problema do fissuramento, reduzindo as malhas. Nós reduzimos as malhas para 200 quilos por corpo, que era o que o Chiu propunha. Pode girar. Então, só para vocês imaginarem o que é esse terreno, é isso aqui. Quando a gente começa a escavar, é saco de plástico, havia problemas, eu mesmo presenciei, as casas iam subindo, porque às vezes nascia com a casa aqui embaixo, a lama ia subindo e ia subindo com a casa. Tinha casas que subiram, três, quatro metros, elas nasceram lá embaixo, mas, na medida que a lama ia subindo, eles iam também subindo. Eu tive a oportunidade de ver asfaltos lá, com três metros, vi uma eleição lá, e você que fazia o asfalto, mas depois já vinha a lama subir três metros de profundidade. Você tem que fazer quase uma prospecção arqueológica para saber o que está lá embaixo, asfaltos recentes de eleição. Então, esse material, por outro lado também, ele criava uma falta de suporte total do terreno para você implantar qualquer sistema, mas convencional. Era preciso que o sistema fosse flexível, pudesse aceitar esses movimentos que, naturalmente, decorrem dessa matéria orgânica que está toda colocada, principalmente no fundo do vago. Pode girar. Daí, quer dizer, nós imaginávamos, então, um sistema bem leve, primeiro, que pudesse ser transportado manualmente. Então, a peça tinha que ficar em volta de 70 quilos para dois homens poderem levar e manter espessuras pequenas. Ah, pronto. Mas a espessura também, quanto mais fino, mais o contacto que existe entre a argamassa e a coisa. Então, a coisa de fazer fino não é só uma necessidade de reduzir o peso, não, é de você manter aquela relação que o nervo preconizava, de sempre ter o contacto de pele com a armadura. Então, esse engaste aqui que vocês estão vendo é um engaste inteiramente mecânico, entra uma cunha aqui, porque isso era feito sem argamassa, porque, geralmente, a gente convivia com a própria água que continuava passando lá embaixo. Então, todo o sistema foi montado a seco, sem nenhuma argamassa de segunda fase. Eram questões que se colocavam que eram importantes para a execuibilidade do sistema. Pode virar. O transporte manual e depois também, nessa época, não se fabricavam telas, mas, com o contato com a Gerdau, mas, então, começamos a induzir-los a fabricar essas... eles falavam que era uma tela soltada, mas com malha para concreto. Então, tinha que ter a malha fina. Isso foi um pouco difícil comovê-los para fazer. E até para as telas, eles faziam um enrolo, tinha que... o vício que a tela fica. Esses equipamentos foram montados lá em Salvador, nessa época. Quem trabalhou conosco foi o Osmar, que é um jeito muito criativo. do Dodô Osmar, que fazia o trilho elétrico. E foi ele quem patrocinou muito o desenvolvimento desses equipamentos que nós tivemos que inventar para começar a fazer as coisas de agamação normal. Pode virar. O outro problema, para vocês terem uma ideia, voltando só rapidamente aqui, o que ocorre quando você tem uma peça de concreto, claro, é a armadura que normalmente funciona. Mesmo em uma peça inteira, você tem essa parte quase debaixo toda desperdiçada. No caso da argamassa armada, evidentemente, isso acontece também, mas tanto as malhas como o próprio concreto, como a própria massa, começam a trabalhar também a tração. Então, o cálculo, nós desenvolvemos muitas experiências, utilizando, inclusive, a base experimental mesmo e usamos muito também a posição de carros para poder, vamos dizer, imaginar e tentando sempre a homogeneização do material. Hoje, nós usamos uma espécie de um fio de arame que chama-se dramix, que já é fabricado por, não sei se você conhece, um fiozinho, que já é fabricado pela Bélgica Mineira. Nós começamos a usá-lo importado, que a Bélgica é quem fabricava. Então, ele cria, usando uma base de 40 kg de dramix por metro público, ele cria uma estrutura dentro da argamassa que, adicionado à tela, fica perfeito. Isso realmente combate todo o fissuramento. Além da tela, o dramix. O dramix, é. Quer dizer, a tela, em certas peças, a gente não usa mais a tela, só usa o dramix. Mas, quando você tem ainda outros esforços mecânicos que você tem que combater, aí você usa a tela e, às vezes, armaduras. As armaduras nunca podem ser grossas. Se você calcular, por exemplo, uma armadura de tração que você tem que botar um fio maior, eu não aconselho um fio maior que 5 milímetros. Máximo 5 milímetros. Acima disso, você já começa a afetar o trabalho da peça. Eu prefiro ter dois fios, mesmo que sejam juntinhos, sem espaçamento, mas eu prefiro ter dois fios do que um fio só. A outra coisa que começamos a fazer, fizemos muita experiência, é a questão da cura. Então, as peças, tentamos emergir, primeiro, botarmos uma areia com água, mas era muito anti-econômico. Então, começamos a marchar para a questão dos tanques de água, para evitar justamente a retração. Emergimos as peças em água para poder reduzir a questão da retração. Pode virar. Para vocês terem uma ideia, então, aqui, por exemplo, quando você tem uma peça mais grossa como essa, você já entra com duas camadas de tela. Se você tem uma peça mais fina, você usa uma camada só. Então, essas coisas foram um pouco experimentais, tem um certo empirismo nisso. Pode virar. essas máquinas de dobradeiras, também, que nós tínhamos que inventar, essas coisas de dobradeira. Isso foi o Osmar, quem criou essas dobradeiras mecânicas. Existem já dobradeiras que a gente usa para o ar-condicionado, mecânicas, simples. Nós tínhamos que desenvolver, às vezes, para comprimentos maiores. Pode virar. Quando chegava na hora da montagem, aí é que a porca torcia o rabo, porque essas casas, vocês estão vendo, quando você começa a escavar, então, a casa já está lá em cima, ela nasceu lá embaixo, mas depois foi subindo. Você vê que aqui, praticamente, um pé direito que essas casas subiram. A gente tinha que escavar, as casas perdiam a estabilidade, tinha que escorar. Então, não era um processo fácil, um processo difícil. E a montagem também, sempre manual, não tem nem como transportar as peças. Você imagina, entrar um caminhão aqui para levar peças, é impossível. Então, depois dessas peças, elas são montadas a seco, nós trabalhávamos sempre com bomba, claro, para você poder secar, então, íamos fazendo em pedaço para você poder secar o leito e fazer a montagem a seca, logo depois, deixá-la passar. E, por cima, uma viga. o nosso objetivo nessa drenagem era, quando a população estivesse mais educada, a gente até cobrir totalmente. Mas, enquanto eles jogassem pneus, colchões e coisas aí, tinha que manter aberto para você sempre limpar os canais. Mas, essas peças, você tem um apoio aqui para você introduzir essas passagens, esses fechamentos. também usava o impulso, a peça só para suportar... mas também usava para combater... Não, ela não era. Estruturalmente, elas não tinham, mas teria uma função adicional quando as duas casas caíam. Pode virar. Porque, aqui, por exemplo, você vê a função adicional. É porque essas casas estavam provocando um empuxo. Então, aí, o cálculo, vamos dizer, esses engastros embaixo, passavam a não funcionar mais, que era um empuxo excessivo, aí você usava isso para evitar, justamente, que as casas desabassem. É uma coisa bastante improvisada, aprenditiva, mas tem que ser num lugar como esse. E peças específicas também para receber as drenagens secundárias. Pode virar. Você vê, por exemplo, executar um canal desse aqui, numa situação dessa, é difícil. Agora, você vê o nível das habitações, a pobreza, e isso tinha que conviver com isso. É claro que a vontade que a gente tinha era refazer essa casa, mas tinha que respeitar também o cidadão que estava lá, embora, sendo uma coisa precária, ele tinha que continuar morando. Então, executar essas coisas não são fáceis. Trabalhar nesse... Por isso é que não fazem nunca, porque é difícil. Nós chegamos a fazer 40 quilômetros desses canais lá em Salvador. Nosso plano era fazer muito mais, porque esse projeto ocorreu justamente numa época, eu mostrei aqui aquela estação da Lapa, foi um período que, graças não só a alguns projetos que o BIR, o Banco Interamericano, que era quem financiava, nós criamos uma certa respeitabilidade na nossa técnica. E, uma ocasião, o Marques, que era o prefeito, nós estávamos fazendo esse protótipo, desenvolvendo esse protótipo. Aí, o presidente do BIR passou para o Salvador para o turismo. ele era muito esperto, mas pegou o cara no aeroporto, disse, vamos passar lá, e nós estávamos montando o protótipo. O seito ficou absolutamente siderado com o sistema, foi para lá e nos arranjou um financiamento de 24 milhões de dólares para montar. Aquilo saiu direto. 15 dias depois, o dinheiro estava no Brasil. Quando se quer, a gente faz. Então, graças a essa lembrança do Mário, de levar o cara lá, de promover o cara, de levar o cara na favela, o seito, quando viu a favela de Salvador, ele ficou absolutamente indignado. Quando viu uma solução, vamos, vamos, vamos. E, com isso, nós conseguimos. Mas, infelizmente, o que ocorreu foi o seguinte, isso já foi feito no meio do governo do Mário, nós já estávamos quase no fim, e o Mário se desentendeu, o Antônio Carlos Magalhães, era o governador, como é que se diz, nomeado, aí se desentenderam, e o Mário já tinha algumas dificuldades políticas também, e aí o Mário foi demitido, e nós todos fomos demitidos. Então, na verdade, o processo se perdeu, e passou para as firmas construtoras, passou para a OAS. E foi a OAS quem herdou todo o sistema, e passou a querer ganhar dinheiro com aquilo. Fez ainda alguma coisa, mas o sistema foi... E depois também, um sistema desse, ele requer uma manutenção. Você tem não só que fazer a obra, mas depois manter, educar a população. É um processo a longo prazo, não é um processo que se extingue, executou, não é isso. Mas, engraçado, outro dia até foi uma coisa comovente, sabe, que depois de 20 e tantos anos, eu fui lá uma vez, e aqueles canais que nós fizemos, por exemplo, estão lá todos funcionando, sabe? E a população que participou do processo, hoje, elas sabem que aquilo é uma solução, mas que não é feita. Continua igualzinho. Você vai nas Fajadas de Salvador, as que têm essa drenagem estão muito bem obrigadas, as que não têm, estão dormindo da mesma maneira, porque ninguém vai resolver esse problema. Pode virar. O outro problema que nós tínhamos, quer dizer, não adianta você resolver, quer dizer, aí passa por um processo de educação, passa por, por exemplo, você resolver o sistema todo. A primeira coisa que eles passaram a fazer é a seguinte, é que também não tem esgoto, mas isso era drenagem. Aí começaram a ligar os esgotos na drenagem. Aí, nas escadarias que eu vou mostrar, as famílias, aí entrava esgoto, mau cheiro, aí eles botavam lixo também. Então, todas essas coisas vão acontecendo, por causa da falta de educação, falta de manutenção. Então, não são coisas que a gente possa fazer isoladamente. Aí, não adianta que a arquitetura não vai resolver de jeito nenhum esse problema. As escadarias, o nosso propósito nesse financiamento que nós conseguimos era fazer 280 quilômetros de escadarias só nessa área aqui. Foi o dinheiro que a gente conseguiu dar para fazer 280 quilômetros, acho que eles não fizeram nem 30, mas dava para fazer 280 quilômetros de escadaria. Que era justamente a escadaria, você vê que essas coisas, essas subidas, esses acessos, hoje a população não queremos escadarias, isso criou um certo simbolismo, mas eles continuam sempre que não tem mais nem fábrica, então começam a fazer de tijolo, as drenagens, aí vira uma porcaria, tudo se arrebenta, pode virar. Porque uma das vantagens da agamaça armada, por exemplo, no caso das escadarias, é esse sistema todo flexível, você vai com peças que vão se ajustando, a gente fazia o degrau, aqui provocava sempre, a drenagem, você provava o cascateamento da água, então você faz esses degraus justamente para a água diminuir a velocidade, você imagina, vê um morro de lá, se você põe uma tubulação a 45 graus, uma enchenda assim, a água destrói tudo, a pressão dela, quando chega lá embaixo, o golpe de areia destrói tudo, então você tem que, essas coisas eram feitas também para reduzir a velocidade nos casos de escadarias muito a búlpita, o padrão de energia, exatamente, pode dizer, a abrasão existe, existe, mas olha, é claro, que isso com o tempo tem que ser substituído, a abrasão existe, agora se você reduz muito a questão dos resíduos, a gente procurava evitar, não quando eles fizeram, quando eles começam a jogar coisa lá dentro aí fica inevitável, mas a abrasão existe, nesses canais, mas depois acontece o seguinte, depois que existe uma camada, a própria camada de lodo e coisa que vai se depositando em cima, ela vai protegendo também da abrasão, existe alguns canais que eu visitei recentemente, que eles não estão com a abrasão, outros estão, se você aumenta a velocidade, aumenta a abrasão, agora outros, eles estão lá muito bem que ficou uma camada de terra, de lodo, essa coisa que protege da abrasão, pode virar, mas uma das coisas da argamassa armada é isso, era você poder, fazer peças pequenas, leves, que você transporta manualmente, a água, ela entra, quer dizer, ao lado você faz uma camada de solo cimento para facilitar a entrada da água nesses canais, e depois com a capa do degrau, pode virar. Às vezes, você tem que, você tinha que, sempre essa camada de solo cimento do lado, agora, claro, isso é uma coisa muito precária, não estou defendendo isso com alta tecnologia, estou dizendo que é uma solução que teria que ser desenvolvida, corrigida gradualmente, se ela tivesse continuidade. Quando chegava nos lugares menores, mais baixos, antes de você chegar no canal, você tinha que ter sistemas mais planos, pode virar. Isso ajustado a cada topografia. E era importante, também, a gente, certas configurações como essa, você tem, era importante a gente adicionar isso ao sistema de contenção, que eu vou mostrar agora. Então, isso era um trabalho todo conjunto, você tinha a drenagem e a contenção, pode virar. Então, por exemplo, aqui, em uma encosta como essa, muito abrupta, a gente tinha os elementos de contenção, a drenagem, tudo isso trabalhando junto. As drenagens, as que existem lá, as contenções, virou tudo parede de casa, você nem sabe mais onde elas estão, porque eles aproveitaram no dia seguinte, fazer uma proteção deles, eles faziam uma casa, aproveitaram, vão para a parede, pode virar. mas as contenções, a gente fazia de dois tipos, ou ficha, ou essa, sempre que podia, essa que era mais fácil, pode virar. Sempre uma interligação lá em cima, fizemos muitas dessas contenções, pode virar. Aqui, para vocês verem como é a execução da argamassa armada, a argamassa armada, ela exige um molde metálico muito bem feito, a gente quase sempre, quanto mais você injete a argamassa, primeiro você não tem nenhum acabamento subsequente para fazer, ela já sai pronta com quem injeta um plástico. Em segundo lugar, que você evita os efeitos da retração se você não tem uma superfície exposta, e se você ainda coloca isso dentro d'água, aí você ainda reduz mais a evaporação da superfície, que é como ocorre com a retração. Entre as peças, nós ponhamos uma camada de bidim, claro, os arrimos, a gente tem que sempre evitar o impulso da água, o veneno. Então, a gente fazia uma camada, uma junta entre elas para você deixar sempre a água passar, passar e ser colhida no canal que eu gostei embaixo. Pode ir lá. Está certo. Mas essa preocupação de você usar um sistema de industrialização que não dispensasse o uso da mão de obra foi uma preocupação que nós sempre tivemos. Daí, quer dizer, a ideia de fazer as coisas leve até a montagem manual é de usar um mínimo equipamento para você criar um emprego. Então, realmente, nós empregávamos muita gente sem que isso, de repente, significasse uma subida excessiva do custo da obra. Quer também? O Neckler achava isso também. Também. Ele também. estava passando um zague gasto que foi muito pesado. Exatamente. Bem humano, né? Bem humano. Mas a gente evitava, mesmo uma caixa d'água dessa, com três metros de âmbito, a gente dimensionava o anel para poder ser transportado manualmente nessa caixa d'água aqui. Então, nós fomos gradualmente tornando o sistema cada vez mais complexo. Aí, por exemplo, isso aqui eu já mostrei, é claro que a gente foi diversificando, querendo para ter auditório, isso nós fizemos muito em Salvador, esse tipo de prédio comunitário, pode virar. Bom, nesse período, quando a fábrica de Salvador estava em pleno, nós resolvemos, havia um vínculo que a gente tinha criado, que eu pessoalmente tinha criado para a Rede Sara, já tinha feito o hospital principal lá e estava na hora de expandir, o Aloysio conseguiu um dinheiro, disse, então, vamos fazer o projeto todo, a fábrica de Salvador vai fazer, executar as duas primeiras unidades, uma, naturalmente, que seria em Salvador, que estava perto, e a outra em São Luís, porque o Sarney era presidente. então, tínhamos que fazer essas duas unidades, e ela foi toda concebida em Agamaça Armada, os primeiros projetos hospitais da Rede Sara, pode virar. Fizemos ainda uma para Curitiba um pouco diferente, com um sistema de construção um pouco diferente, mas essa aqui o terreno foi invadido, nem chegou a se pensar a construir. E a de São Luís, pode virar. A de São Luís tinha acesso por mar também. Aí desenvolvemos, então, toda uma tecnologia, estudamos essas peças todas com chedes maiores, aqueles chedes das colas, e aquela porcaria lá de Brasília também. Então, nós estudamos com colchões de ar, de isolamento, com entrada, saída de ar, uma coisa bem técnica, sabe? Então, esse processo foi um processo bastante, como eu digo, desenvolvido, sempre com o princípio do transporte manual, as fundações. A gente já mandava esse pé de galinha que a gente chamava, ele já ia com a fundação, com a parte de distribuição que foi um contato com o terreno, com a armadura. Então, sentava aquela porcaria lá, concretava, estava pronto. Onde o concreto era quase virado. Fizemos um protótipo. foi até em Brasília esse protótipo, mas, infelizmente, isso coincidiu com o termo do governo do Mário Kertz e aí a fábrica fechou, fechou não, se desativou e nós nem sequer pudemos fazer o Hospital de Salvador, não deu tempo, só ficou esse protótipo aí como experiência. Pode virar. mas você vê que a eliminação natural é muito boa, com chedes bem grandes, todo o sistema de distribuição nas canaletas. Enfim, foi um projeto bem estudado, sabe? Bem, ou por outra, estudado e complicado. Pode virar. Bom, nós desenvolvemos também muitos projetos adicionais de bancos, os primeiros fomos bancos de concreto, depois resolvemos substituir por argamassa armada, pode virar. E fizemos esse banco, até foi, o primeiro desenho foi no Rio de Janeiro, foi para o Darcy, para o Darcy, vamos fazer banco, vamos fazer banco, vamos embora. Então foram os primeiros bancos que a gente estudou no Rio de Janeiro, foi em 1984, pode virar. Mas a execução da argamassa armada às vezes ela exige sempre, primeiro os moldes metálicos, que são bastante complexos, essas peças todas. Aqui, por exemplo, esse tubo, essa peça que trabalha a torção, para você, essas pecinhas do banco são engastadas aqui, então essa peça trabalha a torção. Então a força de torção corre aqui em volta, ela é oca para continuar sendo de argamassa armada. E esse tubo é removido na concretagem. Pode virar. Esse projeto só foi implantado mesmo em Salvador. Depois ele foi para Brasília, esses bancos fazem até hoje, por aí, de vez em quando você encontra esses bancos aí. Mas eles nasceram mesmo no Rio de Janeiro. Pode virar. Claro que a gente foi gradualmente complicando ou por outro, aprimorando a questão dos maus metálicos. Muitos bancos foram feitos depois para virar. Modelos, às vezes, para atender, como esse modelo aqui, que é o modelo mais recente, que o transporte a longa distância era muito complicado, então resolvemos fazer em duas partes. O banco pode ter encosto ou sem encosto, que aí divide ao meio e a peça fica menor, você pode transportar mais facilmente como esse, com essa coisa toda inteirona. E eles são ligados com parafusos, pode virar. Esse é um banco mais recente. Esse é o Flory, quem dirige a obra. Esse rapaz, ele tinha 15 anos quando ele começou a trabalhar com eles. Então, era um jeito muito esperto, assim, começou a desenhar, desenhista. E depois, gradualmente, hoje ele é quem dirige a pastora da serraleria e está se formando em engenharia. Tem hoje 40 anos, mas está se formando em engenharia agora. Mas ele sempre conviveu com essas experiências todas, construtivas. Pode virar. Então, o que pude fazer? Sanitários públicos. O sanitário vinha, o sanitário vinha todo prontinho. Você fazia a ligação lá, e saía da fábrica já pronto, a gente fazia até o vaso sanitário. Pode virar. Minhaço inoxidável também era feito lá na fábrica. Aqui nós começamos a desenvolver a questão de serraleria também. Mas, esse sistema, nós queríamos evoluir depois com um sistema automático, mecanizado. Mas, enquanto podia empregar a gente, a gente botava uma pessoa tomando conta de cada sanitário, que era melhor desemprego na Bahia, a coisa sempre foi horrível. Então, a gente também não se preocupou muito com essa mecanização, muito embora esse sistema pudesse ser mais mecanizado. Nós usávamos uma espécie de papel que nós mandávamos fazer para ser trocado. Era uma coisa higiénica, mas não era com essa lavagem automática que tem nesse sanitário que eles fazem na Europa. Não pode virar. uma coisa também que foi a coisa do lixo lá em Salvador. O lixo pelas encostas eles iam jogando de qualquer maneira, porque o caminhão do lixo não chega lá. Então, a gente imaginou de ter esses tubos com a coleta do lixo embaixo onde você tem acesso e eles jogando o lixo por esses dutos para não dar remais pelas encostas. É uma coisa que poderia ter sido implantada em Salvador. Não foi porque a fábrica fechou, mas eu acho que é um projeto interessante. Aqui, essas peças aqui, essa coisa aqui é contra coco, senão o cara vê um coco de lá e mata que ele está lá embaixo. Então, tinha que botar essas coisas porque de repente vinha um coco pulando lá para proteger para o coco cair dentro do lixo. Senão, está um cara na calçada aqui tomava uma cocada na cabeça. Pode virar. E a Lina, houve um certo período que a Lina foi para lá e a Lina resolveu fazer, a Lina é uma pessoa extraordinária de Nabar, então resolveu fazer, ela foi convocada pelo Mario para fazer uma recuperação do centro histórico. E eu pus, então, colaborar um pouco com ela nessa coisa da argamassa armada. A ideia dela, que é uma ideia muito inteligente, de que os prédios, de um modo geral, perdem a estabilidade quando você tira o outro. o que ocorre? O casario na arquitetura colonial está sempre se apoiando umas casas nas outras. No caso do Rio de Janeiro, no Pelourinho, aí é na laveira da misericórdia. Então, às vezes, essas casas vão caindo porque elas perdem a estabilidade. Então, o que a Lina bolou é fazer uma costura, por exemplo, de argamassa armada, usando também, quer dizer, sempre introduzindo esses elementos modernos de construção. Aqui, nesse caso, isso aqui funciona como um arrimo que protege, por exemplo, ao mesmo tempo mantém essa ruína aqui. É uma coisa bonita, você vê, esse projeto da Lina é muito bonito, pode virar. e eu atuei mais como ajudante dela. Fizemos muitas coisas, esses sistemas construtivos todos que a gente imaginou, para as lajes, todo o material podia ser serrado para se ajustar ao desenho lá. E fizemos uma ladeira inteira, que é a ladeira da misericórdia. Pode virar. Por dentro, às vezes, recuperava, você está vendo, uma laje, com muitos... Ponte a cabeça, está ao contrário. A laje, o teto está aqui. Mas dá para fazer assim. Aqui, aqui é a casa do Benin, também essas peças, as peças todas. Isso é um projeto da Lina. Pode virar. E você estava indagando uma coisa de argamassa armada. Esse projeto nem é meu, é de um amigo nosso, que dirigiu depois a fábrica do Rio de Janeiro. Quando eu estive aqui para Salvador, ele é que ficou no meu lugar lá. E ele desenvolveu um protótipo de casa com argamassa armada. É muito bom. O trabalho dele, ele é um arquiteto excelente, o Zeca. Então, ele desenvolveu esse projetinho de habitação, bem feitinho, todo isolado, termicamente, para congar a nossa armada. Pode virar. José Carlos Corrêa. É jovem ainda, deve ser assim, de idade. Pode virar. Bom, quando, depois da experiência de Salvador, quando terminou a experiência de Salvador, e o Brizola foi reeleito para o Rio de Janeiro, ele inventou essa aliança com o Collor. Eu tinha feito um projeto enorme para o Darcy, uma porção de prédios. Quando ele foi, depois disso, tinha hospital, tinha um diabo, era uma fábrica. Ele queria fazer uma revolução em Minas Gerais. Ele foi secretário de Cultura de Minas Gerais, depois que ele saiu, perdeu a eleição no Rio de Janeiro. Então, ele me chamou lá para fazer um projeto. mas tinha projeto para tudo, sabe? Fizemos uma porção de projetos. E um deles, que era a ideia do Darcy de reeditar aquela coisa do Anísio Teixeiro que era a Escola Parque. O CIEP não chegou a ser uma Escola Parque. Um pouco baseado na Escola Parque, mas ele queria reeditar a Escola Parque, que tivesse a creche, tivesse esses componentes todos. E esse projeto eu tinha feito para o Darcy na época que ele foi. E, quando o Brizola foi reeleito, ele pegou o projeto, ele tinha que ir com uma audiência com o Collor, pegou o projeto do Darcy e levou lá. Ele nem sabia, sabe? Ele disse, nós temos que fazer esse projeto no Brasil inteiro, que o Brizola chamou de Siax. Eu fui pego absolutamente prevenido. Eu tinha acabado de ter um infarto, tinha acabado de fazer essa fena. De repente, o Darcy me chamou lá, temos que fazer o Brizola, fazer 5 mil escolas pelo Brasil. Eu fiquei absolutamente louco. Eu tinha que montar um escritório, a Promont, que foi o Guarda-Chuva, montou um escritório para nós enorme, para a gente poder fazer. Mas foi um projeto que foi bem estudado, baseado muito nas experiências antigas. Nós chegamos até a custos bastante reduzidos, vendo a análise com um projeto bem mais complexo. Eu não acho que seja um projeto ruim, não. Mas o que ocorre é que foi muito mal implantado, nós tínhamos até questões de desenho, adaptando regionalmente com desenhos diferentes. Era um projeto bem flexível, sabe? Claro, você vê, a flexibilidade a gente garante com número de componentes maior. Nós chegamos aqui a 250 componentes. As escolas de Salvador deviam ficar em 60, 80, sei lá. Então, nós tínhamos possibilidade de ajustar o prédio a condições muito diferentes de trabalho, inclusive, do seu ponto de vista do conforto ambiental também. E escadas, você vê isso tudo, foi tudo estudado em Arga Maçã. Foi um trabalho insano, sabe? Proteção com pestanas, com sol, os colchões de isolamento seriam melhores, né? Pode virar. E montamos só dois prédios. Então, aí surgiu a coisa que, por exemplo, em Vãos Maiores, nós tínhamos esse sistema daqui para você poder ter uma sala com vó maior. O nosso módulo era 2,50, né? Então, houve uma preocupação muito grande. Esse sistema de isolamento, bem com essas peças, com colchão de ar ventilado, sabe? Bem ventilado. Funcionava muito bem termicamente, né? Mas isso foi o protótipo. Foram dois protótipos. Nós fizemos um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, que é esse aqui, os dois. Daí em diante, Deus nos acuda, porque a ideia era fazer fábricas com iniciativa privada. As grandes empresas, Camargo Correia, Grado Gutierrez, todas elas, elas queriam participar. Então, foi dividido entre grandes empresas que, naturalmente, querem ganhar muito dinheiro, quanto maior o emprego, têm que ganhar muito dinheiro. E depois, o PC Farias é quem chefiava. Você imagina. O PC Farias é quem... Isso foi para o Ministério da Saúde. O chefe não era o Ministro da Cultura e nem o Ministro da Educação, não. Era o Alceni Guerra, que era o Ministro da Saúde, que, aliás, era uma boa pessoa. Não era corrupto, mas o secretário que mandava no Ministério era o irmão do PC Farias. Então, a coisa se complicou. Quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus, você tem que sair daqui, pedir demissão. O Brizola me xingou, brigou comigo. Você disse, não, tem que aguentar. aguentar aqui para ele. Ele que fosse para lá, trabalhar com o Paulo. E ele ficou zangado comigo. Brigou comigo. Darcy não, Darcy compreendeu. Não sai dessa porcaria. Mas o Brizola queria que eu me sacrificasse até o fim. Mas, realmente, não dava. Mas o projeto não é ruim, não. As empresas construam, existe uma regra que os grandes empreiteiros sabem e que eles sempre aplicam, é o seguinte, que o bom empreiteiro é um pescador de águas túrguas. Isso significa o seguinte, você tem que turvar completamente a água para ninguém saber onde está o projeto, quanto custa e para eles ganharem muito dinheiro. E eles fizeram isso no SEACS. Quer dizer, um projeto que tinha sido orçado em 190 dólares, já quando eles começaram a fazer, já era de 500 dólares. Depois, eu nem sei como é que ficou, porque aí você nem tem mais controle de custo. Para justificar essas modificações, para justificar essa diferença de custo, eles mudaram o projeto, mudavam o projeto. Mas, em vez de mudar para melhor, que até tudo bem, mudavam para pior, para ganhar ainda mais dinheiro. Então, mudavam para pior e aumentavam o custo. Então, o projeto ficou irreconhecível. Pode virar. só essas duas unidades, o trabalho do artes também, as pestanas também de argamassa armada, isso tudo com um estudo muito difícil de maus metades, essa coisa toda. Pode virar. A montagem, os contêineres para a montagem, os pesos, tudo isso tudo foi muito bem estudado para você garantir não só a velocidade, mas custos baixos. Você vê, por exemplo, a preocupação com isolamento acústico, você tem a laje de forro embaixo e a laje de piso, mas as duas são absolutamente independentes para não permitir vibração de uma para a outra. Se não, você anda em cima e o cara fica maluco lá embaixo. Então, tem que ter isolamento acústico. Essas preocupações todas existem no projeto inicial. Você está com certeza que você está com mais múltiplo que a área e... Não, aí já foi mais múltiplo no projeto do CIARC, a gente já não não tinha tanto controle e sabia que ia ser implantado pelas costuras. Então, aquele conceito de usar mão de obra que a gente pode fazer em uma fábrica nossa, aí já não adiantava nada. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. E também pelo programa, que era um programa gigantesco. Pode virar. E alguns projetos que requereram um estudo muito especial. Você vê, por exemplo, esses auditórios. Nós tínhamos que transportar essas peças de cobertura com 16 metros de vão, essas coisas mais de esporte. nós tínhamos que dividir a peça no meio para ela caber no caminhão convencional, para transportá-la a uma distância. Então, existe uma ligação que se faz no local. Pode virar. Parafuso. Parafuso. Você está vendo? Aqui, nesse ponto aqui, existe uma ligação com parafuso. Ela é pré-montada. Isso aqui é minha filha. Ela começou a trabalhar já em Salvador, na montagem prévia. Hoje, ela trabalha em obra. Inclusive, quer fazer engenharia. Ela se formou em música. Não tinha dificuldade de trabalho, porque você tem que esperar um flautista morrer para ela poder ocupar o lugar na orquestra sinfônica. Aí, resolveu estudar arquitetura. E hoje, o que ela gosta mesmo é de obra. Então, ela faz obra. Ela já começou nessa época. Ela já tinha trabalhado em Salvador conosco. pode virar. Mas o projeto é bem estudado, sabe? Por exemplo, essas saídas de ar, sob o ponto de vista, por exemplo, de estabilidade, essas peças aí, todas, como tem uma completagem segunda fase, a montagem. O projeto foi rigorosamente estudado. Pode virar. Por exemplo, no caso, você vê a biblioteca, com a iluminação. isso tudo foi feito no primeiro protótipo. Nós chegamos a montar o protótipo com todo o mobiliário, com todo o uso. As salas de aula, a sanção zenital. O mobiliário, nós projetamos todo e construímos. Todos já tinham desenvolvido esse curso de artes também, todas as escolinhas. mas, então, foi um projeto bem estudado, muito baratinho, você vê, sem pintura, não tinha pintura, sempre com a argamassa aí trabalhando. Pode virar. Bom, esse trabalho aqui, no final, eu desvinculei ele um pouquinho do outro, muito embora ele tenha sido anterior aos Ciares. Mas, na verdade, porque eu acho que aí já entra um conceito de industrialização que vai estabelecer a ligação com a nossa sessão de detalhes. Esse projeto aí foi na prefeitura de Salvador, logo quando o Marlon foi eleito, ele queria montar, porque a prefeitura tinha sido deslocada para os bairros. E a cidade, o centro da cidade muito deteriorado, um dos aspectos mais importantes era levar a prefeitura para o centro da cidade, botar todo o secretarial trabalhando no centro da cidade, para poder revitalizar o centro. Então, a primeira coisa que tinha a ser feita era... Eu já tinha trabalhado muito em projetos de transporte, nós tínhamos um plano também de botar bondes nas cumiadas, com um sistema de sistema de VLT por baixo, e esse prédio tinha que ser feito imediatamente, porque era logo para o Marlon tomar posse. Então, nós resolvemos correr o risco de fazer um prédio completamente industrializado. É claro que ele não foi produzido em Salvador, porque a fábrica de Salvador nem estava montada ainda nessa época. Ele foi produzido mais em Brasília, onde eu tinha um certo suporte de oficinas que eu já conhecia, que eu podia montar um sistema industrializado. Até foi uma indústria de serralheria que nos ajudou muito. O que eu queria agora... Porque esse prédio é muito hostilizado até hoje em Salvador, o pessoal não gosta, porque acha que ele prejudica a relação com a arquitetura antiga, que é um prédio moderno. Essas críticas todas que os baianos fazem a ele. E também os arquitetos que não gostavam nada de mim nesse princípio, hoje eles são meus amigos. Mas, antigamente, eles não... Então, eles desmoralizaram muito esse prédio. Eu gostaria que... Talvez não seja... Não estou querendo defender aquela coisa de dizer vender o peixe, não. Mas ele não é tão ruim assim, não. Primeiro porque eu acho que houve uma preocupação enorme de diálogo com o que existe lá. Esse palácio é horrível, né? É horrível, é feio. O neoclássico nojento que está aí. Não, não tem... Mas a gente queria estabelecer um diálogo com ele. Houve a preocupação de botar o eixo, exatamente o eixo de simetria, essa rosácea que já existia, né? Mantendo... Valorizar esse prédio aqui que é muito bom. É um prédio antigo, arquitetura, muito embora ele tenha sido prejudicado durante o tempo. Mas esse aqui o palácio de Brancos é horrível. Então, não tem nada. Mas mesmo assim, quer dizer, houve uma preocupação com a volumetria, a igreja da misericórdia que a gente queria esconder essa fachada que é quebrada. Antigamente, existia um prédio aqui da biblioteca. Eles derrubaram e fizeram um negócio enterrado aí com a garagem de carro. E nós, além do mais, tínhamos que fazer o prédio em cima da garagem de carro. Era um prédio concreto. Tivemos o cuidado de estudar toda a questão das fundações. Isso foi feito com um prazo muito curto. O Mário tomou posse em janeiro, esse projeto foi inaugurado em maio. Em cinco meses. Então, o prazo que a gente tinha não só da construção de projetos, de tudo, foi curtíssimo. A montagem foi feita em 12 dias. Foi no dia 1º de maio que foi montada. Aproveitamos o feriado, coincidia também com o sábado e domingo, porque a cidade estava mais desimpedida. Começamos na sexta-feira da noite, 1º de maio era na segunda-feira. e aquela montagem mais pesada nós fizemos nesses dias. Mas o que eu queria salientar um pouco é que não foi um prédio para eu utilizar a arquitetura colonial da cidade. Pelo contrário, acho que a gente não pode, a gente tem que fazer essa coisa. O Pompidou está lá convivendo com prédios antigos em Paris. Então, acho que não tem sentido a gente tentar imitar com uma tecnologia atual um prédio que foi feito com uma técnica completamente diferente. Por outro lado, também, esse sítio estava muito prejudicado, esse local completamente deteriorado. Eu acho que a plantação da prefeitura lá foi primordial para o melhoramento do centro da cidade. Nessa época, o centro da cidade estava com um desastre. Hoje, continua um desastre, mas menos um pouquinho. Não foi o prédio, é claro, mas a presença da prefeitura lá ajudou. Era fundamental você botar a prefeitura. Também, eu fiz o prédio todo parafusado. Se quisesse, podia desmontar ele todo. Não foi desmontar porque não quer. Mas, na verdade, ela é toda parafusada. Assim como ele foi montado em 12 dias, podia desmontar em 5 ou 6. Não, não é verdade, não. Isso é maldade. O ISFAM era o Silvatelis. Nós levamos a ideia para o Silvatelis. O Silvatelis... Primeiro que o ISFAM, quando nós levamos o projeto para o ISFAM da Bahia, o ISFAM não quis se meter. Ele disse, não, eu não tenho nada com isso, isso tem que ser com Brasília. Aí fomos ao Silvatelis. Aí o Silvatelis disse assim, disse até para mim, poxa, você não acha que é essa escadaria, quem sabe, ela não é muito... Eu disse, olha, Silvatelis, a escadaria inclusive é transparente, ela é muito delicada. Foi a única objeção que o Silvatelis fez. Ele disse, bom, então está aprovado, você pode fazer, eu estou viajando. O que houve, a maldade é o seguinte, é que ele teve que viajar, mas ele aprovou antes. Entende? Ele aprovou antes. Depois ele voltou e sacramentou depois, mas que culpa que não tem que ele fez uma viagem de 20 dias e o prédio foi feito em 12. A assinatura demorava, demorou mais que o prédio, mas foi tudo certinho, respeitando todos os canais, que isso é maldade. Aliás, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. não, veja, nessa época, hoje, eu praticamente sou baiano, eles me tratam muito bem, não tenho nenhuma queixa, mas nesse período, claro, como eu era de fora, então, mexer no coração da cidade é uma coisa que os arquitetos não achavam isso bom. Muitos gostavam, mas outros reagiram um pouco. Uma polêmica, e o pior é o seguinte, é que o Jornal da Tarde, que é um jornal muito conservador, ele queria vender a sede do jornal que fica no Guatemi para a prefeitura, porque a prefeitura não tinha posse. Então, essa ideia de fazer um prédio lá, a tarde começou a combater violentamente, porque tinha interesse em vender o prédio dela para a prefeitura, para ser a sede da prefeitura no lugar mais errado possível, que era no Guatemi. Então, havia também esse interesse em desmoralizar o prédio. É lógico que o prédio foi desmoralizado, e até hoje é desmoralizado por causa desses aspectos. Eu acho que é... Veja, eu não estou querendo me defender, nem não estou querendo dizer que o prédio é bom também, mas o que eu acho é que essas coisas são humanas, você sabe que ocorrem, não tenho nenhum ressentimento por isso, mas, já que você tocou no assunto, eu queria pelo menos me justificar, entende? de que não houve nenhuma tentativa de burlar a lei, de fazer as coisas mais claras possíveis. Então, o primeiro lugar que eu fui foi lá na Bahia, olha aqui, nós vamos fazer esse prédio aqui, o que vocês acham? Ah, eles tomaram um susto, não, não, é melhor você ir lá procurar o Silvatelis. empurraram para o outro, queriam assumir. E o que acontece também, nessa época, a Lina era uma pessoa extremamente combatida, eu estava junto com a Lina também, tinha esse, e Lina não tinha papas na Lina, mandava a praça, nós íamos, fui fã, ela esculambava todo mundo, então, eu também tinha que, que estava em uma posição um pouco difícil, ali, no relacionamento com eles, mas depois foi bem, agora, eu só queria mostrar que essas coisas, fica parecendo que foi um ato leviano, essa praça, desde a primeira administração do Margari, essa maquete, por aí, nós tínhamos estudado uma recomposição da praça, isso aqui estava muito deteriorado, aqui, a ideia era criar um belvedere, uma coisa, o elevador Lacerda, aquela porcaria que ele tem em cima, nós queríamos demolir, então, havia uma preocupação em valorizar essa praça, não é uma coisa de botar um prédio, de qualquer jeito, eu já tinha estudado essas maquetes que nós fazíamos no centro da cidade, cuidadosamente, sabe, desse todo centro, tinha estudado no meu belvedere pra cá também, uma coisa que integrasse, aqui onde existiu a Catedral Bacet, que foi demolida quando fizeram bons, então, nossa equipe, mas estudou profundamente, do ponto de vista de evolução histórica de todo centro da cidade, quer dizer, não houve um pingo de leveendade nesse projeto, pode virar. Claro, errar é humano, mas não por inconsciência ou por desleixo, você vê essa ideia, essa coisa de criar esse tubo aqui onde passava o ar-condicionado, até pra construção ficar completamente independente, você poder instalar o ar-condicionado e terminando o prédio embaixo, que era uma coisa rápida, a central de ar-condicionado ficar aqui. Então, toda essa preocupação construtiva, você vê bem o diálogo aqui de um com o outro, isso aqui que eu queria arrancar, que é feio, essa cobertura, é um escritório do elevador Lacerda que eles mantêm até hoje, o elevador Lacerda foi muito bonito, depois ele foi enfeiando, 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 e agora tem esse cucuruto aí, horrível. Então, essas coisas... E a construção? A construção é uma coisa que você não pode imaginar a rapidez, que isso tudo chegava precisamente de Brasília, as peças todas metálicas, pode virar. Foi em 88, 87, foi por aí assim. Você sai do prisório em 86? 86, foi. Comecinho de 86, exatamente. E a inauguração... A nossa ideia era isso e funciona até hoje, para a população chegar lá e esculhambar para os prefeitos, fazer comício aqui em frente. Então, esse palanque aqui fica na faixa intermediária, não chega no piso, mas eles vão para lá, todas as inaugurações, todos os manifestos, coisas, eles usam isso aqui como palanque para esculhambar para a prefeitura. Então, essa função democrática desse terraço aqui, também para fazer eventos de música que eles fazem lá também, deixar completamente, o solo completamente solto para você continuar mantendo toda a vista, só com esses pilares aqui, soltar tudo. o único contacto são esses pilares e aí esse terraço. Então, esses pilares estão lá, nascer do pilar da garagem. Em cima do pilar da garagem. Então, até a dimensão do prédio e o vão que ele vence foi repetição da modulação lá de baixo. Então, também a outra condicionante que a gente tinha, a liberdade era bastante pequena para você, de repente, fazer esse prédio. Pode virar. e lá por cima o prédio, as visualidades eram de madeira, tudo com ar-condicionado que saía sempre daquele tubo. Jacarandá. Jacarandá. Já foi o tempo de Jacarandá. O prédio era bem acabado, até por uma questão de um certo... Patinado, não usar corpos. Corta a corpos. É, patinado. Só tinha essa fita vermelha aqui, o briso e branco, para não perder a vista, disse que o briso é completamente solto, móvel. José, vocês precisavam reforçar as fundações para o prédio? Não, não. Nós conseguimos a planta das fundações, que não é uma arquitetura antiga. E chegamos à conclusão, a carga muito leve, lógico, isso foi sempre feito em chapa dobrada, um prédio levíssimo, a preocupação era essa. As traças de sobrecarga eram compatíveis, porque havia traças grandes lá, então nós estamos sobrepondo uma construção em uma área que era possível. O fundo, o seu estacionamento é uma sorte, que tem a taxa de esforço de dinâmica. Exato. E também, nós sabíamos que a gente tinha feito o estaqueamento lá, fomos consultar, e eles nos deram um documento dizendo que aquelas cargas eram compatíveis com a resistência. Com essa coisa, você não pode brincar, porque num prédio público, depois você está frito, se um negócio desse cai, imagina, imagina já com toda essa celeuma, com essa polêmica, imagina que isso é a fundação. Daí, eu ainda teria que dizer, não, desculpa, que eu tive que usar a fundação do prédio que estava lá embaixo. Ninguém vai entender uma coisa dessa. Pode virar. isso também é o pré-casamento, eu estou mostrando o pré-casamento da industrialização, ainda não é uma coisa super industrializada, mas já é o casamento da argamassa armada com o aço, com as estruturas de aço cortende, com essa cor. Então, esse projeto Passarela, ele foi concebido muito em função da implantação do sistema de transportes. O que houve? As avenidas de Vale de Salvador, que elas foram, vamos dizer, a grande conquista da cidade em termos de ligação para o transporte e para as viaturas, elas seccionaram sempre as comunidades em duas. Então, essas comunidades que a outra hora contavam com o riozinho aqui, elas foram seccionadas pela avenida de Vale e se separaram, muito embora fossem comunidades originárias de um mesmo crescimento, de um mesmo assentamento. Uma das funções básicas que a gente imaginava era interligar as cumiadas por cima, restituir essa ligação entre as cumiadas, criar as passarelas, os ramos laterais das passarelas para o transporte local e selecionar o transporte coletivo, no caso, que nós estávamos pensando em implantar um VLT, que não deu tempo para implantar, mas já com ônibus, como é que se diz? Revolta? B-articulado. Já com ônibus b-articulado para fazer o transporte, enfim, para melhorar a velocidade do transporte nesse local. Então, esse era o plano de transporte que a gente tinha. As passarelas foram feitas com o objetivo de valorizar esse plano. Para isso, a gente tinha que ter um sistema muito versátil de adaptação às situações urbanas muito diferentes. Então, nós imaginamos que colocando esses captezes, nós podemos articular só em altura, mas em direção. E esses captezes, inicialmente, foram todos feitos em concreto, mas eram feitos previamente feitos, de forma que também um sistema que pudesse manter o fluxo da avenida em funcionamento. Se você para uma avenida de Vale dessa graviça de Salvador, você para tudo, a cidade para. Então, tinha que fazer uma montagem que não parasse o fluxo de veículos. Daí, a ideia de você criar esses captezes e depois, a gente montava sempre de madrugada essas partes aqui, de forma que nunca havia interrupção do tráfego. Pode virar. Essa aqui foi feita em Florianópolis, quando fizemos naquela biblioteca, já estava em um período de expansão da fábrica, aquela euforia toda. O prefeito gostou das passarelas, fizemos lá em Florianópolis. Ela saía também prontinha de Salvador. Não é do Fayete, não, é do arquiteto uruguaio. Eu até esqueci o nome outra vez. É todo de argamassa armada. Exatamente. É de argamassa armada, sabia? É todo de argamassa armada. Em cima também? Em cima também. Toda de argamassa armada. Os uruguais são fantásticos. Eles têm uma formação técnica incrível, os arquitetos uruguais. E eles... Esse projeto é muito bom, muito bonito. Eu gosto muito do projeto. Algumas passarelas, passarelas da paralela. Por exemplo, essa foi a primeira passarela que nós implantamos lá na paralela. É, foi essa, exatamente. Caiu aqui. Quando nós estávamos montando as coberturas, aí o Cito, era o mestre que estava lá, ele foi fazer uma alavanca para nivelar a cobertura em cima da laje. A laje, você faz uma alavanca e você levanta o mundo inteiro, mas em compensação o fúlio que está embaixo. Então, na verdade, ele fez uma alavanca no lugar errado, sabe? e a laje quebrou. Quando eu estava lá, e o calculista nosso também, que é muito maluco, ele estava junto, sabe? Engraçado que ele estava aqui, ele foi fazer, o cara estava nivelando a cobertura de argamassa amada aqui. Eu estava aqui com ele, quando eu vi, eu corri para ele não fazer a alavanca, mas já era tarde, sabe? A laje já tinha se espatifado e caiu ele, o operário que estava com ele, lá embaixo, nessa altura, lá dentro do lago. Ainda fiquei olhando, eu cheguei em tempo e se a laje cair em cima dele, está frita, mas a laje caiu do outro lado. E o calculista que estava aqui, nós temos escorado uma escorra aqui, ele ficou tão nervoso com o negócio, que ele começou, aí eu disse, segura essas escorras aqui, isso aqui também cai, aí você agarrou na escorra, e ficou lá agarrado na escorra. Ele é muito maluco, pode virar. Nós fizemos muitas passarelas e elas continuam sendo feitas em Salvador, sabe? É um projeto que deu certo, então essa aqui do Iguatemi, um conjunto de passarelas. Essa aqui, por exemplo, ela não interliga o sistema aviário, ela foi mais feita para interligar essas duas comunidades aqui. Pode virar. A estação do Iguatemi foi toda deturpada, porque aí já foi quando essa estação foi uma das últimas coisas que vai ser feita, já tinham sido demitidos outra vez da cidade, então o Mário já tinha saído, então foi um fechamento muito traumático dessa segunda vez. Então, os caras lá, o Antônio Carlos Magalhães inventou um negócio que se chama-se SAC. Esse lugar, que era um lugar de jardim, tinha até uma clarabóia aqui, aqui as paradas, eles fizeram o contrário, puseram, construíram aqui, fica essa clarabóia fechada, uma bobagem, e desturparam a ideia inicial era essa aqui. Ela faz a interligação, isso em cima do rio, Camorugipe, e aí eles construíram aqui, destruíram toda a ideia. Como é que é? Não entendi. A ideia básica era o seguinte, o transporte coletivo, cada lugar tinha uma cor, então as passareiras são coloridas, de cada bairro e a gente usava uma cor. E essa estação, que era a estação central, era o resultado da somatória de todas as cores, que era um arco-íris, que saía dos azuis que pegavam uma das avenidas, até os laranhos e dos vermelhos que eram de outra avenida. Vai virar. Estudamos outros prédios, também, que não chegaram a ser executados, mas já foi desse casamento da estrutura metálica para pagar a massa armada. Isso seria feito em uma encosta lá, que é onde tem a Igreja da Misericórdia, que é uma igreja muito bonita, e isso está muito deteriorado aqui. Então, a ideia é você criar uma praça, fazer um estacionamento, criar um ponto de turismo também, e, ao mesmo tempo, valorizar a fachada principal da igreja. Essa igrejinha aqui é muito bonita. Mas fizemos muitos trabalhos que não chegaram a ser executados, mas sempre o casamento da argamassa armada. Então, isso aí é a preparação para a nossa sessão última de detarde, que vai ser justamente a industrialização em aço com argamassa armada. Pronto.